Fala aí meus guerreiros, como vocês estão? Eu sou o Had, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de duas notícias aqui, uma que a From Software pode ter vazado o próprio próximo jogo dela que a gente estava especulando. E também vamos comentar dos preços do God of War, que a edição base chega por 400 reais e a edição deluxe por 500 reais. Só que não, porque esses valores são fakes e estou vendo geral na internet compartilhando isso. Vamos comentar sobre isso aqui e antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. E vamos falar aqui da From Software, que a From Software pode ter deixado vazar o seu próprio jogo. E na verdade todos os pontos seguem um único caminho, um único título que vai ser anunciado em breve com 90% de chance, cara. Vamos chutando um número aqui. Acontece que a gente já trouxe uns rumores aqui do próximo jogo da From Software e meio que ela já vazou sem querer uma vez também. E o Miyazaki falou que está dirigido um projeto que já está na fase final. Esse projeto vinha lá junto com o Sekiro e Deracine. Então tipo, 2019, 2018, esse projeto já estava sendo desenvolvido. Então já tem todo um projeto quase nas retas finais aí, feito pelo Miyazaki. E qual que era ali o jogo que a gente achava que seria? O Armored Core. E o Armored Core, todos os pontos indicam para ele. Primeiro que a gente teve um survey, uma pesquisa que chegou em meio de algumas pessoas relacionadas ao próximo título da From Software, que seria um Armored Core, para a galera escolher algumas coisas, qual o nome é mais legal, etc. Até o título para o jogo, se eu não me engano, na época. E aí, recentemente também, no próprio site da From Software, lá no Twitter também, eles falaram que estão procurando profissionais na área de design de mechas, de criar figuras robóticas, os mechas ali, que é o tema central do Armored Core, o que faz total sentido também. Eles procuram pessoas que sabem desenvolver e que tem experiência em criação, design de criaturas robóticas, de mechas. Então, mais um ponto a favor de que sim, está tendo mais um possível Armored Core aí, vindo pela From Software, faz muito tempo que ela não lança uma Armored Core. Então, faz sentido. E por último, agora, como se não bastasse, nós temos mais uma evidência, que parece que no próprio site da From Software, eles deixaram vazar, sem querer, alguma coisa relacionada ao Armored Core. Por que isso? Se você fizer isso aí agora, pelo menos aqui nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está funcionando, vai lá no Google e digita From Software. O site da From Software aparece como o primeiro da lista, mas ele aparece com o título de Armored Core. O que dá indícios que eles estão atualizando alguma coisa do site para uma landing page do Armored Core, algo que eles devem anunciar em breve e já vão colocar na página inicial mostrando o Armored Core, que é o próximo título. Isso deixa as coisas muito mais favoráveis que o próximo título que vai ser anunciado por ela. É esse título. E agora a gente pode ter um 6, ou um Armored Core, algo spin-off, alguma coisa. Mas é quase certo que o próximo título lançado dela, e que já está em fase final, é o Armored Core. E ela vazando no próprio site desse título, reforça muito mais essa hipótese aí do possível lançamento do jogo agora. Outra coisa que eu fiz foi usar o site Wayback Machine, que em alguns sites, alguns sites mais acessados, você consegue ver como o site era em alguns períodos do passado. Então eu resolvi ver, porque eu nunca prestei atenção nesse detalhe. Então eu fui mais ou menos na data do lançamento do anúncio do Elder Ring, que foi lá em 2019, na época da E3, por exemplo, e ao entrar no site, a gente tinha o background, era um site diferente do que é agora, a gente tinha um background passando, tipo um teaserzinho de Elder Ring no fundo, tá? Antes disso, o teaser que ficava no fundo era do Sekiro. Então pode ser que esse nome que eles colocaram é porque vão atualizar o site agora, e vai ficar passando alguma informação do Armored Core no fundo. E por isso que eles acabaram errando no nome da página, colocando já o título do Armored Core. Pra mim isso indica que tá muito próximo de ser anunciado, porque pra eles já mudarem o site assim, é porque muito em breve deve aparecer um anúncio. Ou tudo isso simplesmente não pode passar de um erro ali de um estagiário. Mas eu acho que com todas essas forças aí, todos esses pontos que meio que chegam ao único caminho que é Armored Core, eu acho que está quase certo que esse será o próximo título dirigido pelo Miyazaki, como ele falou, e que já está em fase final da FromSoftware, beleza? Então é isso aí, a FromSoftware pode ter vazado seu próximo Armored Core. Infelizmente a gente não sabe se vai ser o 6, se vai ser outra coisa, ou em qual evento isso vai ser anunciado. Por ser um Armored Core, talvez seja anunciado mais, sei lá, pelas mídias sociais da FromSoftware, talvez não seja um evento. Não sei, né? A galera hypa muito as coisas da From, então pode ser aí que venha num State of Play da vida, não se sabe. Mas é quase certo isso aí mesmo, beleza? E, guys, vamos falar aqui do último tema, que é a questão dos preços do God of War Ragnarok. A gente teve aí a data do jogo anunciada pra finalmente, pra novembro agora. Mostrou uma edição de colecionador que deve chegar no Brasil também, que tem ali o martelo do Thor, bem bonita também essa edição de colecionador. Mas, entretanto, todavia, né? Embora eles tenham anunciado o teaser ali do God of War com a data, os preços do jogo ainda não foram publicamente avisados aí, não foram revelados aos jogadores. A Sony falou que os valores serão anunciados no dia 15, daqui uma semana, esses valores serão anunciados pros jogadores. E já de antemão, já falou que não vai contar com o upgrade gratuito. Que é uma bela porcaria, né? Se a gente vai ter que pagar 50 reais a mais, aquilo ali que a Sony vem fazendo, você tem a versão de Playstation 5 do jogo, beleza? E, né, o que que tá acontecendo? Atualmente, está aparecendo esta imagem aí, mostrando já como se os valores já tivessem sido revelados do God of War. E, embora vocês falem, nossa, muito fake, maluco, eu acompanho muito as redes sociais, e no Facebook isso aqui, a galera tá levando isso aqui como mantra, como se fosse verdade. Tipo, eu vi a galera postar isso num grupo grande de Playstation, e, tipo, de 50 comentários, eu vi dois falar que isso daí não era verdade, e um monte de gente discutindo sobre esse preço. Então, muita gente tá acreditando. E a gente consegue ver que o preço ali da edição Standard é de 400 reais, e a Digital Deluxe é de 500 reais. O que é estranho nessa imagem é que, primeiro, ela está em inglês, né? E os valores estão em, tipo, em real, e lá no final tá em compra e na pré-venda. Eu não entendi, tipo, o site tá em inglês e português ao mesmo tempo, o botão tá em português. Então, dá pra ver que foi uma montagem que eles pegaram os valores, misturaram com inglês e português aí. Ficou um negócio muito esquisito, se você olhar alguns segundos, você vai ver que é fake, mas isso engana muito a galera, tá? E qual deve ser o preço do God of War, cara? Eu não acredito que vá chegar por esse preço aqui da montagem, se chegar vai ser muito meme, mas ele deve ser o mesmo preço dos jogos que estão saindo da Sony, como o Horizon. No Playstation, o Horizon veio por 300 reais, o que deve ser esse valor, e o upgrade, você pagava mais 50, ficava 350. E tinha a edição deluxe ali, que era de 400 reais. Então, deve ser esse mesmo valor do Horizon, não deve mudar muita coisa de um jogo pra outro, são jogos bem recentes, da Sony também, né? Então, não tem, eu acho que muito o que mudar aqui, eles não vão aumentar mais esse valor em relação aos jogos. Então, deve ficar esse valor padrão. Se você ver essa imagem, saiba que é fake, o valor oficial só vai ser revelado lá pro dia 15, a não ser que tenha um vazamento muito ali, né, palpável, que possa mostrar. E se tiver, provavelmente o valor vai ser em dólar, não vai ser em real. Então, fiquem atentos aí, pra vocês não caírem nessas daí, porque é complicado. E, né, eu sei que eu posso estar, você fala, ah, você tá vendendo peixe aqui? Não, cara. O The Last of Us Parte 2, na mídia física, você já encontra ele por 260 reais, tá? Muito mais barato que o valor original. Então, segue o nosso grupo lá de promoções, que assim que abrir a pré-vena do jogo, a gente vai avisar lá, tá? Deve, inicialmente, a pré-vena deve começar com o valor ali, oficial do jogo. Mas nos dias seguintes, assim, cara, o valor, às vezes, cai pra 20, 30 reais de desconto, já 40. Então, a gente vai estar sempre mantendo a galera atualizada lá nos grupos. Então, o primeiro link na descrição, segue aí, tá? Porque eu sei que muita gente tá interessada. E esse daí é o preço do jogo fake, não é verdadeiro, beleza, galera? Enfim, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E tchau!